Fala pessoal, presta atenção nesse vídeo, eu vou te mostrar aqui galera, uma estratégia que ninguém tá fazendo com uma odd muito valorizada, uma odd top aí pra vocês, tá pegando aí um possível resultado, beleza? Olha só, sem enrolação, vou te mostrar aqui, vamos entrar aqui no basquete, ó Estratégia do basquete pessoal, poucas pessoas utilizam, isso aqui é riquíssimo em odds altas pessoal Poucas pessoas usam aqui do Brasil, ó, vou vir aqui, ó, aposto no jogo, ó, certo? Tem alguns jogos aqui, ó, Boston Celtic contra o Detroit Piston, Cleveland Cavaliers, ó, tem vários jogos, ó Blue Canucks contra o Los Angeles Clippers, Chicago Bulls contra o Spurs, Sacramento Kings, tem vários times Porém, você não precisa saber nada sobre essas equipes pessoal, se você não sabe nada sobre basquete Esse vídeo aqui pra vocês, que você vai conseguir fazer o odd muito valorizado aqui, bem mais fácil de criar o odd alto do que no futebol Ó, igual mesmo, é, eu separei aqui já uma aposta, tá, um palpite pra vocês, porém eu vou te mostrar aqui primeiro, ó Cleveland contra o Washington Wizard Você vai vir aqui em criar, tá vendo, aqui a aposta É, vai vir aqui em jogador Marcos, ó, jogador Marcos, tá vendo aqui, ó Esse, dessa opção E vai vir aqui em rebotes Rebotes O que acontece? Tá vendo aqui, ó, se você passar o mouse aqui, no celular a mesma coisa, vai aparecer uma setinha Você clica aqui, vai aparecer 3 aqui, tá vendo, ó Essa parte aqui que tá limpa, ó, tá vendo aqui, ó, não tem nada, ó, esse aqui tem, ó, 1.58, 1.30 e esse aqui não tem nada, tá vendo, ó Esse aqui também não tem nada, ó, são os jogadores que a gente vai tá entrando pra rebote pessoal Por quê? São jogadores que costumam ter muitos rebotes no jogo, certo? Olha só Aqui tá pra 3, ele não tá disponível, aqui tá pra 5, tá pagando bem pouquinho mesmo, ó, 1.015, tá vendo, ó Aqui, ó, 1.055 e aqui 1.025, ó, bem pouco mesmo Então a gente clica aqui nesse setinha aqui, ó, e entra aqui em 7 Essa é a opção que a gente vai tá entrando, ó, 7, tá vendo, ó Então a gente vai pegar esses jogadores, ó, Jareth Allen, certo? Evan Mobley, que deu um ódio 1.28 aqui E Christopoul Zansky, eu já fui pra 1.68, tá vendo, ó Aqui foram 3 jogos, né, 3 jogadores pra rebotes Vamos vir aqui agora, pessoal, na parte de jogador pontos, tá vendo aqui, ó Jogador pontos, ó, você vê que eu não cliquei aqui, ó Você vê que jogador pontos Pontos baixos, ó Essa é a opção que você vai clicar Porém, antes de você clicar aqui, ó Você já vai ter uma média de pontos dos jogadores, igual aqui, tá vendo, ó Pontos, Jareth Allen, 14.5 Darius Garland, 21.5, tá vendo? Se você clicar em pontos baixos aqui, ó Vai abaixar o ponto dele, ó Darius Garland, 15.5 2.10, a odd também diminuiu, consequentemente Mas fica uma odd bacana, ó Ó, Jareth Allen, 2.05 Evan Mobley, 12.5 Certo? Então o que acontece? A gente vai nos jogadores que costumam ter mais pontos Qual são os jogadores que costumam ter mais pontos? Se você clicar aqui, você vai ver, ó Darius Garland Donovan Mitchell São jogadores que mais pontuam no jogo, ó Se você clicar aqui, ó Mostrar mais, ó Vai aparecer no outro time, ó Christopoul Zansky, tá vendo? Então o que você vai fazer? Ao invés de você clicar aqui em pontos baixos E entrar nesses jogadores Você vai vir aqui, ó Jogador Marcos novamente E vem entrar em 500 pontos Certo? Lá em cima você vai ver a média E aqui que você vai entrar, ó Tá vendo aqui, ó Apareceu de cara aqui, ó 20, 25 Né? 30 Você vai vir aqui nessa setinha aqui, ó E vai clicar em 15 Tá vendo, ó 15 Então aqui já apareceu aqui, ó 15 pontos pra Darius Garland Já diminuiu um pouquinhozinho lá Porque lá era 15.5 Ou seja, ele tinha que fazer 16 pontos Aqui é 15 exato 15 ou mais Se você clicar aqui vai aparecer, ó 15 ou mais pontos, ó Já fez aqui uma odd de 2, pessoal, ó Combinando, ó Certo? É... O outro jogador era Donovan Mitchell Dá pra gente entrar aqui também Já vai pra 2,30 E Cristobosanski já tá mantendo aqui os dois Então não compensa Vamos deixar aqui Só de 2 Antes aqui, pessoal Eu queria mostrar pra vocês aqui, ó O porquê que eu entrei nos rebotes aqui, ó Preço bem atenção aqui agora Jareth Allen Eu entrei em 7 rebotes, né? Se você vir aqui no Google Escreve aqui, ó Jareth Allen Ó Estatísticas Olha só A média Desse jogador, pessoal, ó Tá vendo aqui, ó Jareth Allen Rebotes Tem aqui, ó 13 rebotes no último jogo 11 no penúltimo 11 no antepenúltimo 8 9 10 12 Teve um jogo só que fez 6 Um jogo que... E os outros aqui, 8 e 8 A média dele aqui, ó 9,8 rebotes A gente colocou 7 Ou seja, apenas um jogo aqui Entre 11 aqui Que não bateu Se eu vir aqui, ó Esteve Evan Mobley Que são os jogadores mais altos lá Que a gente selecionou no início do vídeo, ó Rebotes, ó 10 14 7 7 também da Green Igual aqui, ó A gente colocou aqui, ó Se a gente selecionar Evan Mobley 7 aqui, ó É 7 Ou mais rebotes Tá vendo? 7 ou mais Ou seja, 7 da Green Certo? Ó 9 11 10 7 9 7 A média dele aqui é de 9.0 Certo? Parte de pontos Que eu entrei em Darius Garland Ó Darius Garland Qualquer coisa você vai entrando aqui, pessoal No próprio Google E pegando as médias dos jogadores, ó Darius Garland 24 32 16 16 31 26 22 21 31 24 Tá vendo? Mais que 15 pontos, pessoal A gente colocou aqui pontos para Darius Garland 15 ou mais, no caso Certo? Então aqui um odd 2 Vamos combinar essa odd aqui, ó Com outro jogo, pessoal Pegando sempre essas opções, ó É... Vou entrar aqui no outro jogo aqui, ó Chicago Bulls Criar Eu até já fiz esse palpite Mas eu vou mostrar para vocês aqui Passa a passo, né? Ó Rebotes Mesma coisa Tá vendo aqui, ó Setinha Certo? Já vai aparecer aqui, ó Jacal Limpo Niko Nikola Vucevic Limpo Então a gente vem aqui em 7, ó Coloca aqui, ó Para Nikola Vucevic E Jacob Aqui, ó Jacobe Já foi para um odd 1 em 30 Como aqui acabou Só tem duas opções Vamos para os pontos Os pontos Aqui, ó Jogador pontos Lá em cima, ó Mesma coisa, ó Pontos Aí tem aqui, ó De Madero Uma média de 25 pontos Zac Lavin Uma média de 25 pontos Já apareceu de cara Que os maiores pontuadores, ó Então Eu venho aqui em pontos baixos E olha aqui Quanto está pagando para eles, ó 19,5 para Zac Lavin 20,5 para De Madero Eu não vou arriscar aqui Eu vou ir Eu vou ir lá em 15 pontos também, ó Você vê aqui na setinha, ó 15 pontos, ó Tá vendo? Zac Lavin 15 pontos A média dele é 25 Vocês viram, né? De Madero 15 pontos Uma média aqui Uma odd de 1 em 50 Com grande chance Olha aqui A odd de 3 aqui Eu já até Fiz aqui o palpite Já para mostrar para vocês Aqui, ó Até fechar aqui Vou mostrar para vocês Passa a passo, ó Os mesmos opções, ó Jaren Allen 7 Evan Mobley 7 Crystal Pozank 7 Darius Garland 15 Uma odd de 2 E tem essa odd aqui De 1 em 50 Galera Isso aqui É riquíssimo, pessoal Vocês podem estar fazendo aí Eu fiz também Um grupo Onde eu mando Palpites Certo? Quem quiser entrar aí Depois Podem entrar aí No grupo É grátis Certo? Eu mando aqui Alguns sinais Do basquete À noite, né? Porque durante o dia Não tem basquete da NBA Tem só à noite Então durante o dia Dá para você lucrar No futebol E à noite Você lucra no basquete Beleza? Esse vídeo aqui Vai ficando por aqui Espero que Vocês olhem esse mercado Um mercado bem lucrativo Bem top mesmo E vale muito a pena Beleza, pessoal? Então é isso Tamo junto Grande abraço E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau